Nossa convidada que iniciou esse trabalho incrível em 2016, né, em um trabalho da universidade que pedia pra criar, não é, um produto e vender pelos corredores da universidade. A gente vê muito isso hoje acontecendo desde a vida escolar já também, né. E aí, ela pegou a receita dos biscoitos da mamãe e colocou a mão na massa e hoje tem esse empreendimento maravilhoso de lembranças personalizadas e com um grão integral, o trigo. Estamos recebendo a empresária Paula Pedreira. Boa tarde mais uma vez. Seja bem-vinda, Aline, ao Pode Entrar, né. E aí, eu já contei aqui pra vocês um pouco da história, mas conta pra gente do processo de criação dos seus produtos. A gente usa a criatividade, assim, muitas vezes vem... Como um dom mesmo, vem de dentro, né. É, e também, assim... Você se inspira? Os próprios clientes, eles trazem sugestões pra gente, né, trazem inspirações. E aí, a gente tá sempre pesquisando também, procurando inspirações pra tá inovando, né. Eu tava até perguntando pra ela, você faz com tema de bala, ela faz todo tipo de tema, de aniversário, de tudo. E o que você considerou como um desafio nesse processo de empreender, né, o teu maior desafio, assim? É, acredito que me estabelecer no mercado de trabalho em si. É, identificar que esse era o meu ramo e é a profissão que eu escolhi, né. Não é à toa que já tá há quatro anos, né. É isso, profissionalmente mesmo, com empresa, tudo há quatro anos. Olha, gente, a receita dos biscoitos são da mãe dela, mas foi uma receita passada através de geração pra geração? Conta pra gente. É, minha mãe, meu pai sempre diz que a minha mãe conquistou ele com esses biscoitos, né. E você conquistou seu marido com os biscoitos também. Foi. Que tá aqui filmando tudo. Então foi passado de geração em geração, assim. E aí a gente, a receita base, né, dos biscoitos da mamãe, a gente procurou aperfeiçoar com recheios, coberturas, depois veio a personalização dos biscoitos, né. Mas a base é da receita dela. A gente tá vendo aí outras imagens já como forma de lembrancinha, né, já personalizada para cada tipo de evento que você já fez. Olha aí que coisa mais linda. Inclusive pra batizadas, pra casamento, pra comemorar aniversário. E como a gente falou ontem, né, é a importância de você trazer pro seu cliente, tipo, ah, você vai atender hoje uma paciente na sua clínica, né. Ou uma cliente, seja em qual ramo for. E aí, de repente, ela recebe, ó, muito obrigada. Volte sempre a sacolinha do que ela comprou ou só marcou presença. Mas ela recebe, tipo, uma mensagem como essa. Tem coisa melhor? Gratidão. É a memória do coração. Então a gente consegue até ter um dia melhor ou fechar um dia com uma mensagem. Às vezes a pessoa tá tão, assim, pra baixo e tudo. E aí recebe uma mensagem como essa. É motivante, né. Com certeza. A gente chama de lembrancinhas criativas, né. Criativas e afetivas. E aí você entrou no ponto das empresas, né. Você vai numa clínica e aí os médicos, o pessoal de salão de beleza costuma dar um mimo, assim, pros seus pacientes. Chega de dar caneta de biscoito porque mata a fome, né. E aí entra a parte dos biscoitos personalizados com logomarca, que a gente faz com logomarca. E com o Instagram. Eu achei super legal esse aqui, ó, arroba artes com trigo. Também tem essa opção pra o convite. Se eu tivesse imaginado isso, eu tinha feito na época do meu casamento, né. Olha só. Você aceita ser minha madrinha. Muito legal. E no batismo também. E olha só o que ela preparou em especial. Gaete, sinto muito. Tá, eu já vou dividir com você ao meio. Olha que tudo. Pode entrar. Pode entrar. Não podia faltar. Adorei, Bate. Você arrasou. Obrigada pelo carinho. E vamos falar sobre recheios. Porque aqui a gente tem também opções amanteigados. Tem essa opção de goiabada. E tem outras caixinhas aqui, ó. Muito bacana. Então você pode também tá recheando com o desejo do cliente, né. Eu até pego ali meu café. Pode ir falando aí. Que eu vou pegar meu café pra morder esse aqui ao vivo, vai. Perfeito. A gente trabalha com os biscoitos de linha de consumo também. Que são esses na caixinha, assim. Temos recheios de doce de leite, goiabada, brigadeiro, beijinho, ovo maltinho, entre outros. Muito bom. E a receita base, né, do biscoito tradicional, a gente também faz a saborização deles com café, canela, coco, chocolate. Ai, com canela. Meu Deus, é uma maravilha. Limão. Limão, delícia. Faz bastante. E olha aqui, gente, em homenagem a todos vocês, meus telespectadores e ao seu belo trabalho, eu vou morder ao vivo para tomar com o meu café feito pela Dona Seiza. Vamos lá. Perfeito. E é viciante, né. Olha aí, metade do pó de encerro. Eu vou comer mais. Eu não vou dar pro Gaiti a metade. Falta só mais um pouquinho. Dá pra ti, não, Marlos. Pera aí. Tá, dou essa pontinha pro Marlos. Vem, Gaiti. E a outra pro Gaiti. Vem cá, ao vivo. Mas, ó, brincadeiras à parte, quero agradecer. Tem que agradecer. Esse é o seu e esse menor é o do Marlos, tá? É o que eu tenho pra... Um pedacinho. Mas é assim, né, a gente divide o pão e é assim mesmo, né? Igual Jesus fez. Então, beijão, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso sempre. Obrigada. E já virou cliente. Não vai embora porque eu quero comprar uns biscoitinhos, tá? Vamos fechar. Convida aí as pessoas pra seguirem você nas redes sociais. É, o Instagram é arroba artescontrigo. Lá você encontra um pequeno resumo, né, da nossa história, de como fazer o seu pedido, entrar em contato direitinho. E tô aguardando vocês. Obrigada. E é isso, gente.